3270, próximo, ponto de cara pronto Então 3270, a linha mantém, a 28 direita A linha mantém na 28 direita, tá 3270 TAM 3270, autorizando a decolagem 28 direita, 200 graus, 1-1-1-1 Livre a decolagem da 28 direita, o TAM 3270 Bariúlios, buenas, 13621, final 28 esquerda Boa 3621, agitindo 025, aguarde a autorização de pouso 28 esquerda. Eu evito sim com a guardança, 3621. Tantris 231, autorizado pouso 28 esquerda, 200 graus, 109. Tantris 231. Tantris 231, autorizado pouso 28 esquerda, 200 graus, 109. Cruza 28 direita, pausa no 269, com 950. Tantris 231, controlho 2045. 12045, senhora informa que possivelmente tenha pego pássaros aí na decolagem, o Tantris 2270. Tantris 231, controlho 2045. Obrigada. Tantris 232, ajuste no 026. Tantris 231, autorizado pouso 28 esquerda, vento 170 graus, 109. Tem livre pouso na 28 esquerda, com 1026, Tantris 232, 109. Tantris 232. Tantris 232. 4-5-8-SP, 1-2-0-4-5. 2-0-4-5, Tantris 241. 4-5-9-8-SP. 4-5-9-8-SP. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto